O Brasil tem cerca de 31% da população vacinada com a primeira dose e o estado do Piauí, de acordo com os dados, ainda não conseguiu alcançar 10% da população vacinada com a segunda dose. Nós vamos voltar com a Nájula Fernandes ao vivo, porque também tem a questão da atualização do sistema, pelo menos 300 mil doses de vacinas que não aparecem como sendo aplicadas ainda no sistema. Isso representa 20% de tudo que já chegou aqui ao estado do Piauí. A Nájula tenta essas informações, essa resposta, análise desse quadro com o secretário de saúde, Florentino Neto. Nájula. Exatamente, Nádia. Bom dia novamente a você, bom dia a todos. Pois é, entre primeira e segunda doses, nós já vacinamos mais de 1 milhão e 222 mil pessoas. Esse questionamento que você fez e outros, eu vou repassar agora para o secretário de saúde do estado do Piauí, Florentino Neto. Secretário, se as vacinas são repassadas para os estados proporcionalmente, por que o Piauí está quase sempre bem abaixo em relação aos outros estados em relação à vacinação? Bom dia. Eu acho que vocês e a população têm percebido que a gente recebe a vacina e imediatamente a gente começa a distribuir ela para os municípios. Se nós observarmos no vacinômetro, essas 300 e poucas mil doses, elas estão aonde? Estão aqui no estado ou estão nos municípios? Estão nos municípios. O que ocorre é que os municípios, alguns deles estão com baixa aplicação da vacina. E, na verdade, eles têm se explicado que não é baixa aplicação. Eles estão aplicando e não estão registrando concomitantemente. Isso compromete a localização do Piauí no mapa nacional da vacina. Isso não permite que nós, aqui na secretaria, que vocês da imprensa, que a sociedade, que os órgãos de controle tenham acesso ao dado exato da aplicação da vacina. Não é só aplicar. Eu tenho que fazer a aplicação da vacina e tenho que registrar imediatamente no sistema informatizado do Programa Nacional de Imunização. Se não for feito isso, consta a vacina como armazenada e como não aplicada. E, consequentemente, o dado fica aquém daquele executado. Nós estamos incentivando os municípios, verificando as suas dificuldades, dando um incentivo financeiro de R$ 1,50 para cada registro. Uma obrigação que é lá do município, nós estamos dando um incentivo financeiro para que eles façam isso o mais rápido possível. Além disso, nós temos hoje 10 equipes de monitoramento espalhadas pelo Piauí, visitando os municípios no sentido de orientar, de dialogar, de ver as dificuldades, para que a gente possa ler individualmente, ver qual é a dificuldade de cada uma e ajudar o município. O estado do Piauí tem garantido a distribuição das vacinas em torno de 12 horas. Chega no Piauí em menos de 24 horas, chega em todas as regionais de saúde. Na maioria delas, chega em menos de 12 horas. O estado do Piauí tem garantido EPIs, o estado do Piauí tem garantido as agulhas e as seringas. E nós temos também garantido esse incentivo financeiro. E agora, além de tudo isso, estamos com um monitoramento para estarmos mais perto dos municípios, para com eles identificarmos qual é o problema que está existindo ali e que a gente possa, ajudando, eles possam registrar com mais rapidez as doses que estão aplicando. Secretário, a Nádia tem uma pergunta para o senhor no estúdio. Pois não, Nádia? Bom dia, secretário Florentino. Ontem mesmo a gente dava a informação trazida pelo senhor de que o Piauí recebe essa semana quase 100 mil novas doses de vacinação. Está chegando a Janssen, novas doses Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Agora serão quatro tipos de imunizante à disposição dos piauienses. Quando de fato essas doses chegam, já chegaram, já começaram a ser distribuídas? Essas doses chegam hoje. 21 mil doses da Coronavac, 44 mil doses, 44 mil 800 doses da Coronavac, 21 mil doses da Janssen e 31 mil doses da Pfizer. Todas essas doses vão ser imediatamente distribuídas aos municípios. E esse número que você tem aí de 300 mil doses nos municípios, automaticamente, a partir de amanhã ou depois da manhã, ele já vai se instalar com cento e poucas mil doses a mais. Vão estar com quatrocentos e poucas mil doses nos municípios. Por isso, Nádia, eu volto a conclamar, vamos vacinar o mais rápido possível a nossa população. Temos que dar celeridade, rapidez à imunização do nosso povo. Mas, eu conclamo também, vamos vacinar e registrar imediatamente. Nossas equipes de monitoramento estão, em todos os municípios, identificando uma diferença entre o número de doses aplicadas e o número de doses registradas. O número de doses registradas é sempre menor do que o número de doses aplicadas. E esse número tem que bater. Se eu apliquei 100 doses hoje, eu tenho que terminar o dia com 100 doses registradas no sistema informatizado do Programa Nacional de Imunização. Porque isso é que efetivamente dá a garantia para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, para vocês da imprensa, para a sociedade, para os órgãos de controle, que a campanha de vacina está se dando e se dando na rapidez e no ritmo que nós esperamos. Porque nós temos urgência. Nós temos que vencer a Covid-19. E a forma mais eficaz é com a vacina. Tomando a primeira dose, a segunda dose, e mesmo com a duas doses, não esquecendo das medidas de prevenção, como a máscara, o álcool em gel para a higienização das mãos, o distanciamento entre as pessoas e a não aglomeração. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Está aí, Nádia. É uma possibilidade, o secretário falava agora há pouco, desse incentivo financeiro aos municípios, em relação à atualização do cadastro vacinal das pessoas em cada cidade. É uma possibilidade, sim, para que a vacinação aqui no Piauí possa avançar.